Fluxo de calor pessoal, o que a gente tem aqui? O Emanuel vai mostrar pra gente. Fala aí Emanuel. Convecção. O que é a transferência de calor em formas de fluídos, sendo gases ou líquidos. Aqui nós temos uma temperatura mais elevada do que essa que está aqui em cima. Essa daqui é menos densa, mais leve, vai subir. E essa que está aqui em cima é mais pesada, mais densa, vai descer. Fazendo um processo de rotação do ar, fazendo com que o ar gire, que faça rodar essa ventunina. Já nesse outro lugar aqui, nós temos um processo de condução de calor. Colocamos essas duas lamparinas aqui e fazemos com que o calor se propague por todas essas barrinhas aqui. Fazendo com que caia esses objetos de metais que estão grudados com cera de vela, que demora um determinado período pra aquecer. E lembrando que o que derruba primeiro é o de cobre. Porque esse é de cobre e esse é de latão. Porque o cobre, que é esse daqui, ele absorve mais energia. Legal. Emanuel, parabéns aí pelo experimento, tá? Você e a equipe estão de parabéns. Um abraço. Obrigado.